Olá, muito boa noite, boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um jogo do Cidadino de Futsal 2019 pela TV da Liga Futsal Santa Mariense, temos mais uma noite aqui no Centro Desportivo Municipal porque hoje a gente vai contar a história de Ferroviária e ABB, duas grandes equipes tradicionais aqui de Santa Maria que jogam a série ouro dentro do Cidadino de Futsal e como vocês podem acompanhar está acontecendo jogo feminino nesse momento onde Dallas B vem ganhando por 2 a 1 da Fúria e daqui a pouquinho então teremos em quadra Ferroviária e a ABB as duas equipes, na verdade a Ferroviária está se aquecendo como vocês podem perceber também lá nas imagens atrás das meninas, lá perto do placar eletrônico à sua direita e daqui a pouquinho a ABB também deve sair do vestiário para começar até mesmo o aquecimento, uma noite não tão fria como na semana passada aqui no Centro Desportivo Municipal por isso a gente já vê até mesmo uma movimentação maior, muitos torcedores inclusive nesta noite aqui no Farrezão para acompanhar estas partidas de mais uma rodada do Cidadino de Futsal começou com o Sub-11 onde a equipe das Dores acabou vencendo a Medianeira por 3 a 1 depois teve o Sub-15 onde a União Independente acabou vencendo por 4 a 1 o Novo Horizonte e agora então Dallas B que vem vencendo a Fúria por 2 a 1 lembrando sempre gente que a gente vai estar com uma partida por semana para vocês aqui na TV da Liga de Futsal Santa Mariense agradecendo claro sempre os nossos parceiros no Cidadino 2019 Mil Quadras, B&F, Bar do Pingo, AGMED, Planos de Saúde, Estilo Mármores e Granitos, SM Volantes, Maxpan, NET, CFC Ativa, Estúdio Saúde Pro, Planet Car, Luiz Coelho Imóveis, Dal Ponte, RIG, Companhia das Letras, Impressão Digital, Gordinho Borrachas, também Salpizza e o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, JP Madeiras, Ximango e Dresch os nossos parceiros aqui no Cidadino 2019 e você pode acompanhar, mandar seu recado para a gente também na live do Facebook na nossa TV da Liga Futsal Santa Mariense agradecendo o Diego Menezes que está aqui organizando tudo hoje com uma super estrutura deixando como a gente falou lá na nossa primeira transmissão cada vez mais com qualidade em questão de áudio em questão de imagem para vocês para que vocês possam acompanhar da melhor maneira possível essa partida daqui a pouquinho também o Naninho estará aqui com a gente na nossa retaguarda aqui para organizar tudo da melhor maneira como vocês podem ver hoje a gente tem os placares que vão estar atualizados a todo momento a gente vai dar daqui a pouco a escalação acho que a gente já pode até passar né Diego para adiantar até que aí as equipes começam a o seu aquecimento a equipe da ferroviária também a equipe da ABB e a gente passa então para vocês a escalação começando com a equipe da ferroviária a ferroviária que tem seu quinteto já definido pelo técnico Carlos Soares também já com os seus reservas chegaram cedo, se fardaram, começaram o seu aquecimento a ABB também já com o seu quinteto já definido com o técnico Bottega já organizando tudo para que a gente possa fazer da melhor maneira a escalação das duas equipes para esta partida onde daqui a pouquinho a gente aí sim começa a transmitir ferroviária e ABB pela série ouro aqui no Cidadino de futsal e mais uma vez né gente a equipe feminina trazendo muita gente para o centro desportivo municipal lembrando que essa semana o Cidadino terá três dias de jogo hoje como eu falei para vocês teve até mesmo Medianeira e Dores que a gente trouxe Novo Horizonte e União Independente e também Dallas Bay e Fúria que está rolando agora depois tem Ferroviária e ABB e o último jogo da noite de hoje pela série bronze tem Atlético, Santa Maria e Amarra e na quinta-feira dia 11 temos mais rodadas aqui pelo Cidadino a gente tem Dinamo e Santana pelo Sub-13 Tuiuti e Itaimbé pelo Sub-17 temos Serro Futsal e Asaf pela categoria Master também Locomotiva e Cosmos pela série Prata e Resenha e Valência pela série Ouro os jogos de quinta-feira dessa semana e na sexta-feira também tem mais rodada aqui no Centro Desportivo Municipal pelo Sub-9 tem Evolução e Dores B também pelo Sub-15 na sexta-feira tem Dinamo e Medianeira pela série bronze tem Los Hermanos e América pela série Prata Lanús e Copenhagen e também depois fechando os jogos da sexta-feira feminino para fechar com Chave de Ouro Santos e Penharol agora sim o jogo feminino terminou o Dallas B acabou vencendo a Fúria por 3x1 e a gente vai passar então né Diego a escalação para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook da Liga Futsal Santa Mariense pode acompanhar deixar seu recadinho para a gente vamos começar pela Ferroviária já com seu quinteto definido João Vitor é o camisa 1 no gol o fixo é o Japa camisa 10 pela ala direita Escobar camisa 11 Léo Rudeck camisa 12 na ala esquerda Léo Rudeck que vem fazendo grandes jogos pela Federal na série Ouro de Futsal e lá na frente Vitão camisa 9 este o quinteto da equipe da Ferroviária que ainda tem é Vinho Vitor Guilherme Diego Lucas Taborda Renato e Carlos definidinho o quinteto que começa essa partida do técnico Carlos Soares e a gente já pode perceber nessa equipe da Ferroviária que está se aquecendo ainda não entrou em quadra a bebê já está em quadra atletas que jogam como eu disse para vocês a série Ouro pela UFSM o caso do Escobar que é um atleta da UFSM futsal disputando a série Ouro o próprio Léo Rudeck que vem sendo destaque dentro da da Federal também nesta competição e o Japa que já passou foi profissional já jogou série Ouro série Prata grande atleta também que vem de Santiago para estar nessa equipe da Ferroviária e a bebê também do técnico Bottega já está aí como vocês podem ver na sua tela no lado esquerdo dentro de quadra já se aquecendo com seu quinteto definido tem o Marreto no gol camisa 12 no fixo Guinho camisa 7 tem o Dudu pela direita camisa 5 o Daniel pela esquerda camisa 10 e lá na frente o pivô bochecha camisa 6 o quinteto da ABB que como vocês podem perceber estão aquecendo aí no lado esquerdo e ainda tem o super camisa 1 o Farias Moisés Ricardo e William na equipe da ABB do técnico Bottega e o que a gente pode ter certeza é que essa noite a gente vai ter uma grande partida de futsal porque a gente vê atletas de grande nível também nessas duas equipes Buchecha que jogou por muito tempo pela União Independente também série bronze tem uma uma experiência muito grande dentro das quadras de futsal aqui de Santa Maria o próprio Guinho também que já é um jogador tradicional aqui de Santa Maria o Moisés que vem sendo também destaque dentro da série ouro na Federal um dos atletas da Federal também o Farias também grande atleta de futsal já passou pela União Independente pela UFSM e o próprio Ricardo né o Ricardinho também que já disputou várias competições pela pela União Independente já faz parte da ABB e muito tempo o próprio Buchecha também já vestem a camisa da ABB há muito tempo nas competições municipais aqui de Santa Maria o placar está aí ainda com a o jogo do feminino né o cronômetro zerado até então porque em instantes a gente já vai começar a a contar pra vocês a história do dessa grande partida lembrando que vocês vão acompanhar aí na tela todo o placar a gente vai colocar pra vocês mais uma vez agradecimento ao Diego de Menezes que está fazendo toda a estrutura pra que a gente possa transmitir pra vocês na melhor qualidade Eroni Panis Júnior também trazendo essa novidade pra Santa Maria Naninho aqui nos acompanhando também nos ajudando a que vocês possam ter a melhor imagem né pra não perder nenhum lance nenhum gol vocês não vão perder nada nada desta partida mas o importante é que a gente está aqui nesse super projeto ali da Liga Futsal Santa Mariense pra se aproximar ainda mais de vocês pra deixar vocês ainda mais perto do Futsal de Santa Maria e é por isso que vem a TV da Liga um projeto novo que a gente pretende aí cada vez mais aproximar vocês de tudo isso daqui a pouquinho as duas equipes no aquecimento a ferroviária no seu uniforme tradicional aí vermelho e preto aquecendo as meias também vermelho e preta calções pretos com listras vermelhas a ABB todo de azul cores tradicionais né numeração amarela os goleiros sim aí sim com cores diferentes o super tá ali agora no no aquecimento né uma noite fria aqui em Santa Maria mais uma vez mas como eu disse nem comparado a semana passada que a semana passada que passamos de frio aqui né Diego não foi fácil porque realmente estava as temperaturas bem mais baixas aqui em Santa Maria pessoal no aquecimento daqui a pouquinho a bola rola aqui nas quadras do centro desportivo municipal pra que a gente possa então contar essa história pra vocês nesta grande partida lembrando sempre os nossos apoiadores nossos parceiros aqui do Cidadino 2019 estilos mármores e granitos Planet Car companhia das letras impressão digital estúdio saúde pro AGMED planos de saúde CFC ativa também RIG refrigerações NET Bar do Pingo BIF e você também pode ser nosso parceiro pode ser o nosso colaborador só entrar em contato com a Liga Futsal Santa Mariense pra participar pra aparecer aqui também nas nossas transmissões da nossa TV da Liga Futsal Santa Mariense Ferroviária lá atrás a ABB ali na no círculo pra acompanhar até mesmo pra fazer né as últimas palavras as últimas orientações dos técnicos a arbitragem já está se organizando também a bola no centro da quadra muito bem organizado também os jogos do Cidadino deste ano assim como em todos os anos né gente mas tudo bem ajeitadinho profissional pra que os atletas pra que as equipes também tenham a dimensão do que do que estão competindo o Cidadino de Futsal que que movimenta vários e vários atletas olha muitas equipes mais de dois mil atletas que acabam girando aqui na quadra principal do Farrezão então a importância até mesmo disso pra que a gente possa trazer pra vocês né e aproveitando enquanto o jogo não começa os goleadores desse Cidadino também atualizado hoje pelo pessoal da Liga Futsal Santa Mariense a gente tem pela série ouro o Jean da equipe do Valência com quatro gols pela série prata tem o Glauber do Ceai com quatro gols também na bronze tem o David do Pumas e o Diego do Tendel com quatro gols cada no feminino a gente tem a Drica do Dallas B com quatro gols também o Master o Chiquinho do Leões da Silva com seis gols já no Cidadino no Sub-17 o Vitor do Santana e o Gustavo do Dinamo com quatro gols cada olha o pessoal fazendo gol neste ano aqui no Cidadino lembrando gente você pode participar pode mandar seu recadinho aqui pelo nosso Facebook da Liga Futsal Santa Mariense porque a bola vai rolar daqui a pouquinho as duas equipes aí se cumprimentando Ferroviária ABB duas equipes muito tradicionais aqui de Santa Maria né e a gente sabe a qualidade que essas equipes tem né manda um abraço para o Gelson que já está nos acompanhando aqui o Filipinho do União Independente também nos acompanhando e você fique ligado porque promete esse jogo pela série ouro aqui do Cidadino de Futsal a Ferroviária vai estar à sua direita né com as cores tradicionais como eu disse vermelho e preto e a ABB na sua esquerda já se organizando em quadra o quinteto da Ferroviária João Vitor Japa Escobar Léo Rudeck Vitão e pela ABB o Marreto Dudu Guinho Daniel e Buchecha que vão se estar aí na no quinteto inicial desta partida aqui no centro desportivo municipal né então fiquem acompanhando daqui a pouquinho já começa os goleiros ali ajeitando a rede super o Marreto o goleiro da Ferroviária já ali também o João Vitor já preparado olha para um lado olha para o outro o Vitão fica conversando ali com o Léo Rudeck o Japa mais atrás também na verdade mudança né ao invés do Escobar o camisa 6 quem está ali pela direita é o Vitor é o Vitor camisa 6 da equipe né é o Vitor que está ali na direita da Ferroviária mudou o técnico Carlos Soares no início da partida então João Vitor no gol Vitor pela direita o Japa o fixo o Léo Rudeck na esquerda e lá na frente o Vitão da Ferroviária e aí sim pelo lado da ABB a gente vê o Super no gol né o técnico Bottega tinha falado que ia começar a pita o árbitro iniciou a partida aqui no Centro Desportivo Municipal Ferroviária e a ABB Ferroviária que taca a bola lá na direita o Léo Rudeck chuta tenta já tentou de início aí o Léo Rudeck da equipe da Ferroviária vinha buscando o Japa aqui na esquerda não achou ninguém fica com o Super goleiro da ABB que já sai ali com a equipe o Dudu tenta a bola o Dudu saiu reposição da ABB tentativa longa do Daniel não deu sobrou pro goleiro da Ferroviária 0 a 0 19 minutos 1 minuto já jogado aqui no Centro Desportivo Municipal Ferroviária aqui pela esquerda a tentativa era do Vitor ficou lá com o Super o goleiro sem pressa nenhuma vai tentando a ABB Léo Rudeck não deixa fica com o goleiro tranquilo tranquilo a Ferroviária na saída aqui Japa vai tocando a bola com o Vitor Vitor Japa Japa Vitor agora falta falta em cima da Ferroviária camisa 6 que está na bola ali o Vitor deixou pro Japa falta aqui pelo lado esquerdo a equipe da ABB se organiza dentro da área pra não deixar espaço faz a barreira ali o bochecha e é o Japa que está na bola tentou escorou pro Vitor Vitor tentou chute o Japa não deu pegou mal na bola desviou fica com o goleiro super tranquilamente saindo lá atrás tenta o bochecha aqui na frente volta a bola bochecha pro Dudu Dudu calmamente aqui na parte defensiva o Daniel tentou entrar na área tranquilo não conseguiu não tinha ninguém escorando fica fácil pro goleiro Vitor fica fácil pro goleiro João Vitor olha que velocidade ferroviária que chute super sobrou pro Japa sozinho o Japa sozinho aqui atrás sem marcação nenhuma ainda que o Japa não pegou muito bem na bola porque ele estava sozinho aqui depois da defesa do super a bebê sai tranquilamente bolinhas curtas vão tocando a bola aqui na defensiva tranquilamente aqui no meio a bebê com a bola Daniel tenta lá pra esquerda pro Dudu volta a bola aqui pro Guinho Guinho se posiciona mais na frente o super tenta pro bochecha domina sobra pro Guinho vai tocando a bola a bebê ferroviária vai deixando jogar muito mal muito mal agora o contra-ataque da ferroviária aqui na esquerda bola desviada tentando rasteira com o Léo Rudeck agora escanteio aqui na esquerda vai o Japa pra cruzar vai colocar essa bola na essa bola na área Ferroviário Ferrinho como é conhecido carinhosamente a equipe da Ferroviária aqui de Santa Maria Japa domina vai tocando tranquilamente o Léo Rudeck mais atrás vem buscando vem buscando posicionamento tenta na direita com o Vitão Vitão atrasa pro Vitor com tranquilidade o Vitor pro Vitão tentou pro Japa a Japa pegou mal a bola saiu abaixo do pé do Japa e agora é a bebê vai tocando a bola marcação do do Vitor em cima do Buchecha lá na área que roubada que roubada de bola vai o Vitão da Ferroviária foi derrubado falta falta clara pra equipe da Ferroviária 0 a 0 aqui no Centro Desportivo Municipal e cartão pro Camisa 7 da equipe da Bebel Guinho falta perigosa chance de abrir o placar da Ferroviária do Ferrinho lá pelo lado direito o pessoal se posicionando a barreira da Bebel ali praticamente bem perto falta muito próximo ao gol do Super Ferroviária Léo Rudeck escorou já patentou Super fez a defesa mas trabalhou a bola a Ferroviária agora aqui pelo lado esquerdo mais uma vez a Ferroviária Vitor Léo Rudeck Léo Rudeck vai tentar o chute chutou Super Super fez a defesa tranquilamente o goleiro da ABB 14 minutos restando para o final deste primeiro tempo Ferroviária 0 ABB também 0 Série Ouro de Futsal aqui da Liga Futsal Santa Mariense ABB no ataque Buchecha Buchecha com a bola vai tentando achar o espaço vai tentando limpar não apareceu ninguém aqui para ajudar ele pelo lado direito mas vai tentando Buchecha agora fica com a Ferroviária Léo Rudeck aqui na esquerda vai buscando espaço marcação firme da ABB vai mais atrás com o Vitor Ferroviária trabalhando a bola vai tentando achar o espaço que drible olha o chute chute do Japa que apareceu lá pelo lado direito mais uma vez é o ataque da Ferroviária Ferroviária vem atacando o Ferrinho tem muitos torcedores o Ferrinho aqui em Santa Maria Léo Rudeck Léo Rudeck destaque na equipe da UFSM Futsal na Série Ouro Vitor com a bola vai tentar limpar pelo meio achou o Japa pela direita Japa chutou sobrou para o Vitão roubada de bola da BB fica com o Buchecha aqui ele domina a bola vem tranquilo no meio da quadra foi derrubado falta 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 do Vitão em cima do Buchecha foi derrubado o Buchecha falta marcada a BB se posicionando Ferroviária marcando o goleiro João Vitor organizando também a sua barreira um homem apenas na barreira tocou curtinho para o Buchecha Buchecha dominou tem o Guinho na direita não foi nada a Buchecha caiu a arbitragem não deu nada só lateral para a Ferroviária Vitão tranquilo vai escorar ali com o Léo Rudeck Léo Rudeck vai da direita para a esquerda da esquerda para a direita vem trabalhando bem correndo bem pela quadra Léo Rudeck Vitão aqui pela esquerda agora entrou na área conseguiu tirar a defesa da equipe da BB que agora tenta o contra-ataque mas está sendo bem marcado perdeu a bola ficou com o Vitão Vitão tentou para o Léo Rudeck a BB de novo com a bola vem conseguindo pressionar bem a Ferroviária não está deixando a BB jogar não e a BB vem tentando buscar espaço Buchecha na tentativa do Buchecha com o Daniel pegou mal perdeu a bola saiu para a lateral tranquilo entrou Escobar agora na equipe da Ferroviária Escobar vai correndo lá pela direita já querendo aproximação está lá na área já o Escobar vai tocando a bola que é Ferroviária com Japa Japa Léo Rudeck para o Escobar no meio marcado por 3 o Escobar conseguiu tirar a bola atrasou Vitor tranquilamente mais uma vez Léo Rudeck aqui agora na esquerda foi derrubado não foi nada olha o Japa o Japa com a bola tentou o chute passou a esquerda do gol do Super da equipe da BB já vem trocando fazendo as mudanças o técnico Carlos Soares a BB vem saindo aqui com o Farias que acabou entrando aqui Farias aqui mais na direita a bola foi a bola foi para ele vai tocando a bola o Farias lá para o outro lado na esquerda tentativa para ele Ferroviária com Léo Rudeck sozinho velocidade foi na marcação passou por um chutou gol gol o Ferrinho abriu o placar aqui no centro desportivo municipal Léo Rudeck o nome do jogo até então numa jogada individual sozinho passou do marcador conseguiu entrar na área e o Super tentou mas não conseguiu ele fez um golaço abrindo para a Ferroviária faltando 10 minutos para o término da partida quem abre o placar é a Ferroviária que tenta mais uma vez com ele Léo Rudeck de novo vai tentar para o Escobar que está aberto aqui na esquerda grande partida do Ferrinho até aqui e Léo Rudeck sendo destaque na Federal e destaque nessa noite aqui também olha a BB tentando tentativa da BB o goleiro conseguiu pegar soltou pegou quase quase com camisa 8 da equipe o Ricardo o Ricardinho é ele que está com a bola tentou aqui não conseguiu a Ferroviária estava aqui atrás de Farias para fazer a reposição para voltar com o Daniel Daniel pelo meio Ricardinho e Daniel Daniel chutou bola desviada a BB agora vai buscar né 1 a 0 para o Ferrinha golaço do Léo Rudeck nesta noite agora sai aqui com a Ferroviária tranquilo Léo Rudeck para o Japa Japa mais à frente agora buscando mais velocidade ali pelo meio tem o Escobar aqui na esquerda também Ricardinho tentou tirar foi para o goleiro João Vitor tranquilo para o Japa aqui na esquerda o Japa inverte a jogada para o Vitor lá do outro lado o Vitor tentou para o Japa Japa esperou ficou entre o Japa e o Escobar a bola saiu para fora agora sai o Vitor na equipe da Ferroviária a BB com a bola vai trabalhando a bola tentativa era para o Moisés que acabou entrando também na equipe da BB a bola muito forte Moisés camisa 4 é o Ferrinho trabalhando a bola tranquilamente aqui na defensiva Escobar Escobar tenta o Japa aqui marcado por 2 Japa volta para o Léo Rudeck Léo Rudeck inverte lá para o outro lado tenta o Chapeuzinho e o Japa em cima do Ricardinho Ricardinho não gostou nada da jogada quando teve pedido de tempo pedido de tempo do técnico Bottega da equipe da ABB agora sim os dois técnicos passam uma orientação faltando aí 7 minutos e 39 segundos para o final desta partida 1 para a ferroviária 0 para a BB mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando Silmara Vieira dá-lhe ferrinho é vencendo 1 a 0 o Leandro Denardi também nos acompanhando do Novo Horizonte técnico aí um dos coordenadores aí do pessoal do Novo Horizonte um abraço Leandro também o Robson Maciel e a Júlia Tauchem nos acompanhando Tiago Nunes Tiago vai ficar me observando aí Tiago não há comparações em narrações hein um abraço para o Tiago Nunes Divago Ribeiro também nos acompanhando o Gregor Leal também aqui Douglas Rigg o Douglas que também joga aí o cidadino de futsal voltou voltou o pedido de tempo mande seu recado gente Caoa Lima todo mundo nos acompanhando pode mandar seu recadinho aí que a gente vai trazer para vocês aqui ó a ferroviária de novo com o Japa o Japa tem abertura com o Escobar também com o Léo Rudeck tentativa gol 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 golaço da ferroviária numa bola trabalhada entre Japa e Escobar lá para o lado direito Escobar para o Japa de novo sozinho sozinho na área a BB não marcou golaço da equipe do Ferrinho 2 a 0 para a ferroviária faltando 7 minutos para o término desse primeiro tempo 2 a 0 agora a BB sai com a bola vai buscando Léo Rudeck falta frontal para a equipe a equipe azul está se organizando a BB ferroviária vai organizar a barreira também o goleiro João Vitor ali se abaixa ver como é que está há 3 homens 3 homens na barreira da ferroviária para não deixar quem está na bola é o Guinho Guinho da BB que está organizando para dar o chute tem do lado ainda aqui o Farias na direita tem o Ricardinho lá na trave e o Moisés vamos ver o que o Guinho vai fazer tentou o curte com o Farias Farias é um chute que defesa que defesa do goleiro João Vitor tenta de novo a BB agora sai com a ferroviária aqui na esquerda vem tentando Léo Rudeck Léo Rudeck sozinho jogada individual do Léo Rudeck não passou a bola acabou perdendo a zaga da BB consegue afastar agora a BB que tenta com o Moisés Moisés vai largando vai largando para o Guinho tranquilamente vai deixando para o Ricardinho mais atrás Ricardinho acha o Moisés Moisés Guinho sobra para o Moisés de novo Moisés atrasa Ricardinho Ricardinho inverte aqui pela direita com o Farias Farias e Ricardinho Moisés Moisés com a bola tranquilo vai trabalhando a bola a BB ferroviária vai marcando em cima sobra lá com o goleiro da equipe foi derrubado falta sem bola sem bola o Japa acabou pegando o Ricardinho quando ele corria aqui pelo lado direito a arbitragem ficou ligada e marcou falta falta a favor da equipe da ABB vai se posicionando Moisés está aqui acho que é ele que vai com a bola vai dar curtinho ali para o Guinho exatamente deu para o Guinho achou aqui pelo lado esquerdo a arbitragem está com bronca ali na área da ferroviária alguém da comissão técnica levou uma bronca da arbitragem acho que foi até expulso lá hein Naninho foi expulso né foi expulso alguém da comissão técnica da ferroviária que estava enchendo ali a arbitragem estava calorado na reclamação segundo o Naninho arbitragem não não quis hein Carlos Soares foi técnico Carlos Soares então o técnico até mesmo da equipe da da ferroviária e agora estão ali tentando conversar com a arbitragem mas nada foi para o vestiário mais cedo o técnico da ferroviária por reclamação a ABB tentando vai tentar buscar descontar tenta o chute fraquinho deu a virada goleiro João Vitor ficou com com a bola ó ferroviária chutaço defesa do goleiro o super da ABB olha pegado esse jogo hein não era diferente a gente sabia que ia ser assim Moisés aqui pela direita vai tentando descobar na marcação vai tentando tirar fica com a ABB Ricardinho Ricardinho tenta a jogada vai tentando a ABB limpou chutou quase se o Ricardinho tivesse colocado o pé nesta bola do Dudu poderia ter saído o gol da ABB hein 2 a 0 faltando 3 minutos para o término da partida 2 ferroviária a 0 ABB olha o chute goleiro defende vai tentar o contra-ataque deu de qualquer jeito Escobar ficou olhando bem marcado pelo Dudu a bola foi para fora um abraço para o Marcos Cairrão que está nos acompanhando técnico também da UFSM Ana Lu Vinícius Caixa Abreu nos acompanhando o Glauber pega as massas Glauber um abraço lá do bairro do Pingo hein Glauber um abraço olha chegando a equipe da ABB tira a zaga da ferroviária o ABB de novo Moisés vai tentando aqui com o Ricardinho o Ricardinho vai tentar limpar Escobar Escobar conseguiu tirar não está deixando a ABB chegar a ferroviária hein marcação em cima o ABB Ricardinho vai limpar a jogada mais atrás para o Farias Farias o último homem aqui atrás tentando para o Dudu Dudu lá na esquerda trabalhando a bola a ABB mais uma vez Ricardinho Dudu tentativa foi para o Ricardinho no meio de dois não conseguiu passou tranquila o Ricardinho com bronca aí hein com a ferroviária os ônibus acabam claro normal né ainda mais pela tradição dessas duas equipes 2 a 0 para a ferroviária faltando menos de dois minutos para o término desta partida primeiro tempo ferroviário ferrinho e ABB pedido de tempo agora aproveitar o pedido de tempo mandar um abraço para os nossos parceiros do Cidadino Nilquadras BIF Bar do Pingo Agimed Planos de Saúde Estilo Mármores e Granitos SM Volantes Max Pan Net CFC Ativa Luiz Coelho Imóveis Gordinho Borrachas Salpizza Dal Ponte RIG Companhia das Letras Impressão Digital JP Madeiras também nosso apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria Shimango e a Federação Gaúcha de Futebol de Salão os apoiadores parceiraços aqui do Cidadino 2019 o Henrique Bock também nos acompanhando abraço Henrique o Brunitrat Kid Jaguari ligado no jogo show um abraço pessoal lá de Jaguari volta a bola tentativa direta efeito gol golaço gol da Ferroviária Escobar faltando menos de 1 minuto e 40 segundos para o término da partida Escobar da Ferroviária vai lá na torcida né comemorar o gol numa jogada direta do goleiro do Ferrinha sobrou para o Escobar na área o super tentou sem chance Escobar é o nome do terceiro gol do Ferrinho 3 Ferroviária 0 ABB primeiro tempo de partida série ouro do Cidadino grande jogo aqui no centro desportivo municipal ABB vem trabalhando a bola o Ricardinho Ricardinho vai tentando Moisés Farias Farias vai tirando a bola Ricardinho dá um chute desvio era para sair direto no gol foi desviado escanteio o lado esquerdo para ABB vai colocar na área o Ricardinho aqui para o Dudu Dudu dominou limpou tentou Escobar tirou e é ele no contra-ataque sozinho aqui para o lado esquerdo Escobar deu uma limpada no lance foi derrubado falta fez firulinha o Escobar jogada bonita individual em cima do marcador no mano a mano em cima do Farias foi derrubado falta a favor da Ferroviária faltando 40 segundos para o término desta partida 3 Ferroviária 0 para ABB sai o Escobar entra o Vitão mais uma vez na equipe da Ferroviária o Super organizando a barreira dá para perceber que vai dois homens na barreira Moisés e o Dudu na barreira e é o Japa camisa 10 da Ferroviária que está com a bola vamos ver se o Japa vai bater direto tem opção aqui na direita vamos ver chutou direto o Japa Super defesaça Super o goleiro da ABB chutou direto o Japa da Ferroviária o Japa tentando de novo vem buscando aqui buscando o jogo aqui pelo meio estava marcado sai com a ABB Moisés Moisés está tentando dois em cima dele na marcação abre para o Farias lá na esquerda Farias vai buscando o jogo também vai tentando aproximação roubada de bola no Vitão sozinho o Vitão vai tentar passou por um passou por dois super super sai no gol joga essa bola para fora mas Vitão numa roubada de bola roubou a bola do Dudu conseguiu sozinho e agora escanteio escanteio para a equipe da Ferroviária lá pelo lado direito tem o Japa aqui sozinho aqui atrás tem o Vitão a bola era para o Japa mas agora no contra-ataque a ABB Moisés velocidade Moisés para o lado esquerdo vai tentar o Moisés da tentativa zaga tira Ricardinho apita o árbitro final do primeiro tempo aqui no centro desportivo municipal três para a equipe da Ferroviária zero para a equipe da ABB os gols da Ferroviária marcados por Léo Rudeck Japa e Escobar três golaços da equipe da Ferroviária que teve mais movimentação nesse nesse primeiro tempo teve mais chances até mesmo super fez belas defesas também o próprio goleiro João Vitor da equipe da Ferroviária não teve muito trabalho não nesse primeiro tempo porque as chances foram realmente da equipe da Ferroviária e você pode participar mandar seu recadinho para a gente aqui pelo Facebook pela TV da Liga Futsal Santa Mariense o Leandro René nos acompanhando aqui Júlio Araújo também um abraço Julinho o Lucas Daniel também nos acompanhando por aqui Leandro Enes também está assistindo ligado agora nesse intervalo desse primeiro tempo aqui no Centro Desportivo Municipal quero mandar um abraço também para a Jordana que veio aqui nos acompanhar trouxe ela aqui no Centro Desportivo Municipal para acompanhar esse jogo a gente vem trazendo né Diego os amigos para participar para acompanhar veio um agora daqui uns dias a gente traz mais a galera toda para participar e prestigiar os jogos do Cidadino de Futsal Silmara Vieira manda seu recado esse meu time dá orgulho tomara toma para quem fala que o ferrinho é ruim dá-lhe ferrinho tá certo os torcedores acompanhando aí ligadinhos na nossa transmissão também o Thiago Giacomelli vamos ferrinho aqui de Jaguari olha o pessoal de Jaguari acompanhando coisa boa hein Diego pessoal acompanhando a gente aqui na nossa transmissão aqui da da Liga Futsal Santanariense três para a Ferroviária zero para a equipe da ABB os gols marcados por Léo Rudeck por Japa e Escobar o Léo Rudeck como eu venho falando para vocês esse primeiro tempo é um grande destaque aí na equipe da Futsal FSM e os companheiros do Léo Rudeck estão aqui acompanhando o pessoal do Futsal da UFSM da Federal que jogam a série Ouro este ano fazendo bela campanha olha a Federal vem surpreendendo positivamente neste ano no comando de Gabriel Pran que aí como treinador toda a equipe seu Antônio professor um projeto muito legal da Federal e a gente vê grandes craques surgindo por aí Léo Rudeck que joga contra o seu companheiro de time na série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol Moisés Moisés que é também da equipe da UFSM na série Ouro Eduardo Munhoz também nos acompanhando aqui Marcos Cairrão professor gente boa demais parabéns pela transmissão valeu professor grande abraço um grande cara também profissional competentíssimo dentro do nosso futsal de Santa Maria e vale destacar né gente o Cidadino é é uma grande a gente vê muitos craques surgindo aqui e Santa Maria e região não tem como negar olha tem muito material humano e a UFSM futsal União Independente que representam Santa Maria numa competição estadual tem que olhar pra essa galera toda aí porque realmente a gente vê aqui um jogo bom taticamente tecnicamente pessoal jogando junto e vale destacar também o público nesta noite né o Diego de Menezes que vem me falando aqui porque a gente não tem tanta visão aqui da cabine mas um público tanto aqui pelo lado direito aqui da da arquibancada como pelo lado esquerdo muito bacana essa participação do público no futsal de Santa Maria né mesmo com o friozinho que faz aqui na cidade o pessoal comparece o pessoal vem realmente pra prestigiar o futsal os dois times já enquadra se organizando falar os recadinhos aqui antes do árbitro apitar o início do segundo tempo José da Silva lá boa noite bom jogo Vinícius Cavaleiros de Menezes nos assistindo também Kleber Bianchini também nos acompanhando o Ander Lutenscheller vamos ferrinho quando apita início segundo tempo três para ferroviária zero para a BB é a BB que está com a bola o BB vem tentando aqui vem tentando buscar o bochecha o bochecha está aqui atrás agora o bochecha vai tentando com o Daniel vai tentando aproximação o time da BB trabalhando a bola para tentar chegar o gol do ferrinho bochecha aqui atrás mais uma vez com o Daniel Daniel tenta abertura pela direita vem trabalhando a bola aqui atrás volta para o super 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 tenta aproximação a BB vem tentando escobar em cima não quer deixar passar olha aqui onde está a marcação da ferroviária aqui no campo ofensivo e a BB vem trabalhando a bola no seu campo defensivo trabalha a bola tem a posse de bola Farias Farias tenta para o bochecha o bochecha só olha muito forte muito alta a bola parou nas mãos do goleiro João Vitor sem perigo agora direto para o super a BB tenta pela direita trabalha a bola aqui atrás bochecha vem buscar marcação um a um bochecha tenta tenta abrir limpou chutou desviado agora o contra-ataque da equipe da ferroviária em velocidade Léo Rudeck como corre esse Léo Rudeck é muito veloz esse atleta da ferroviária sai aqui a BB com o Daniel pela esquerda trabalha a bola abre bem para o Farias lá pela direita Farias tenta não conseguiu ferroviária mais uma vez vem buscando a ferroviária com o Evinho Evinho com o Escobar Léo Rudeck na esquerda Léo Rudeck tenta para o Escobar muito alta muito fraca Escobar não conseguiu chegar a bola ficou a meio termo recuperou a BB agora trabalha a bola a BB com o Guinho agora lá na direita volta aqui com o Farias Guinho aberto na esquerda Farias tenta uma bola longa não conseguiu dominar o Guinho o Guinho não era o Daniel não conseguiu o Daniel lá na frente ferroviária sai aqui no campo defensivo toca para o goleiro Buchecha chega firme Escobar domina vai tentando Escobar tenta passar passa por um Escobar dominou vai tentar passar por dois Léo Rudeck passava a bola era para ele saiu para fora a reposição do goleiro super é o super que vai tentando vai tentando a bola vai tentando sair a BB olha a BB Buchecha tenta o chute desviada tenta de novo a BB defende o goleiro da ferroviária agora sim uma boa jogada da BB bola saiu foi lá buscar lá do outro lado a bola ferroviária foi buscar a bola fora da quadra Escobar vem tranquilo Escobar não tem pressa ferroviária não tem pressa vem vencendo por 3 a 0 e vai tentando sair daqui com o goleiro sobra aqui para a BB BB vai trabalhando a bola Buchecha Buchecha vai buscando aproximação muito marcado a ferroviária marca em cima marcação alta da equipe da ferroviária em cima da BB não dá espaço para a BB trabalhar olha a tentativa boa bola para o Buchecha pela direita foi derrubado o Buchecha não foi nada é a ferroviária que volta trabalhando a bola sem pressa né ferroviária tranquilo Escobar aqui vai tocando a bola Léo Rudeck Escobar rouba a bola a BB a BB vai tentando trabalhar a bola 3 para o Ferrinho 0 para a BB faltando 16 minutos 4 minutos jogados nesse segundo tempo e é a ferroviária que acaba trabalhando mais a bola a BB tenta buscar um contra-ataque tem até mesmo a gente pode dizer um pouco mais de posse de bola mas trabalha muito na sua quadra defensiva não consegue chegar a equipe da BB porque o Ferrinho vem marcando muito em cima uma marcação em cima trabalha a bola vai tocando a bola vai buscando Buchecha conseguiu perdeu a bola Buchecha agora olha só olha a ferroviária no contra-ataque em velocidade tem dois tento chute Vitão goleiro super espalma joga para fora o goleiro super sem chance Escobar estava grudado ali se sobrasse para ele ele ia entrar na área vem a ferroviária aqui com o Evinho sem pressa o Evinho vem tranquilo vem tranquilo tentou lá com o Vitão do outro lado tem lá o Rudeck aparecendo na direita Vitão está com a bola atrasa para o goleiro João Vitor vai trabalhando o goleiro com o Evinho Vitão atrasa a bola trabalha com o Escobar aqui atrás Escobar vem buscando vem tentando aproximação a ferroviária Vitão atrasa Evinho Escobar trabalha a bola Vitão vai passar o Léo Rudeck lá hein a bola foi para ele Léo Rudeck buscou aqui chutou super não deixou a bola foi para fora trabalha da direita para a esquerda corre vai para o meio volta a buscar Léo Rudeck não para enquadra hein é a Bebê trabalhando a bola vem buscando vai tentando por cima tentativa da Bebê é feito gol a Bebê Dudu camisa 5 uma bola alta longa para ele ele estava sozinho de primeira colocou para os fundos da rede sem chance para o goleiro da ferroviária desconta a equipe da Bebê agora 3 para a ferroviária 1 para a Bebê Dudu o autor do gol e olha a ferroviária de novo Escobar vai tentando é tentativa ainda que não tinha o pé de ninguém hein a bola passou por todo mundo o Evinho tentou colocar a bola passou por todo mundo hein José Joseli da Silva da Silva Águia Negra futsal apanhando o futsal de Santa Maria olha aí pessoal participando olha a Bebê chegando de novo ele Dudu tentou o chute chute foi para fora pode participar com a gente estamos ao vivo no Facebook na TV Liga Futsal Santa Mariense participe apoie o futsal de Santa Maria faltando um pouquinho mais de 12 minutos para o término deste segundo tempo 3 para a ferroviária 1 para a Bebê Escobar tentativa para o Japa dominou o Japa vem buscando na tentativa perdeu a bola estava marcado por 3 aí não tinha chance aí o Buchecha o que que fez o Buchecha tinha uma tranquilidade tinha 3 no lado dele e o Buchecha bota essa bola para fora não está se acertando aí a equipe da ABB errando muitos passes enquanto isso a ferroviária muito entrosada enquadra entrosada a equipe do Ferrinho olha o Léo Rudeck sozinho virou chutou feito gol o nome do jogo da ferroviária camisa 12 Léo Rudeck que chute girou sozinho na marcação em 1 a 1 só girou de frente para o goleiro super ele deu um chutaço sem chance nenhuma amplia o placar aqui no centro desportivo municipal agora 4 para a ferroviária 1 para a equipe da ABB mais um golaço 2 dele na partida 2 de Léo Rudeck 1 de Japa e 1 de Escobar e Dudu fazendo para descontar para a ABB Leandro Enes Tamoio FC ligado no futsal um abraço Leandro Léo joga muito é verdade Léo Rudeck joga muito muita bola vem se destacando aí esse menino no futsal de Santa Maria Fábio Pitaluga também nos acompanhando um abraço pessoal acompanhando o futsal está dando bronca o técnico da equipe da ferroviária o Carlos Moraes foi expulso mas está aqui está aqui no vestiário aqui na saída Panis foi lá também para conversar porque está dando bronca ali na tela por isso está parado o jogo tudo em paz segundo o Naninho aqui está tudo tranquilo né alguma reclamação né o técnico não pode estar lá orientando sua equipe o Ricardinho veio aqui apaziguar também veio aqui conversar com o pessoal as torcedoras da ferroviária também olha só a gente viu também no feminino está mesmo bandeiras aqui no centro desportivo municipal dos times mas aí o Carlos Moraes está ali está conversando com o Diego foi para lá também Diego de Menezes está lá tentando acalmar o ânimos das torcedoras do técnico é isso aí não adianta gente é porque é a flor da pele essa partida até mesmo pelo que representa essas duas grandes equipes aqui em Santa Maria ferroviária tradicionalíssima a BB também nem se fala e a BB vai tentando chegar Dudu Dudu tenta perde a bola bochecha até se aproximou quatro para a ferroviária um para a equipe da BB Naninho aqui nos dando suporte técnico juntamente com Diego de Menezes para a gente trazer o melhor som a melhor imagem para vocês que acompanham o futsal de Santa Maria olha a BB furou furou o Daniel Dudu tentou a bola para ele passou abaixo dos pés do camisa 10 da BB faltando pouco mais de 10 minutos para o término desta partida tudo tranquilo lá Paris tudo certo acalmou o ânimos do treinador lá então tá bom olha a BB chegando Escobar um contra um Escobar levou melhor sozinho vai chutar feito gol gol ferroviária camisa 11 Escobar numa jogada individual passou pela marcação do Dudu dominou a bola aqui pelo lado direito não deixou goleiro não estava mais colocou o goleiro linha até mesmo a equipe da BB e Escobar marcou mais um para a ferroviária ampliando ainda mais o placar aqui no centro desportivo municipal agora 5 para a ferroviária 1 para a BB o segundo dele da partida segundo do Escobar e aí o Bottega técnico da equipe da BB já coloca o goleiro linha agora com 6 na linha jogando o Ricardinho Daniel Ricardinho na tentativa quase quase que a ferroviária amplia o jogo hein porque estava aqui o Farias goleiro linha da equipe Farias o goleiro linha vai tentando é com ele Farias Ricardinho Daniel vai trabalhando a bola a BB Ricardinho mais atrás para o Farias de novo aberto na direita vai marcando a ferroviária Daniel vai tentando para o Dudu Dudu sobra de novo Ricardinho tem o Moisés lá na direita o Farias está mais à frente o Dudu está colocado bem na frente do goleiro Farias Moisés vai trabalhando a bola Daniel tentou tentou chute bola para fora desviada escanteio da BB Dudu Ricardinho Moisés trabalha trabalha a bola ferroviária vai marcando a BB vai trabalhando perdeu a bola Daniel vai sobrar o Vitão tentou a ferroviária o Leo Farias agora com a bola o Farias vai tentar feito gol camisa 5 Dudu para a BB descontando aqui no centro desportivo municipal faltando praticamente 8 minutos para o término desta partida Dudu fez mais um golaço para a BB descontando os dois deles nessa partida agora 5 ferroviária 2 a BB e vai tocando a bola vai tocando a bola a BB deu certo assim agora Moisés quase que faz o gol contra o Moisés tentou a bola para o Farias a bola não pegou certo quando ele tentava atrasar foi reto aqui quase que o Moisés faz um gol contra sem querer agora volta o Super no gol ferroviária Escobar aqui traz é para ele a bola domina Escobar marca em cima a BB mais uma vez para ele aqui na direita que jogadinha Escobar e Vitão tirou do goleiro feito gol do Ferrinho Escobar camisa 11 mais um gol dele numa dobradinha Escobar e Vitão Vitão Escobar Vitão até mesmo ficou no chão mas Escobar fez mais um para o Ferrinho a BB até tentou tirar mas sem chance nenhuma amplia o placar faltando um pouquinho mais de 6 minutos para o término desta partida 6 para a Ferroviária 2 para a BB vem vencendo e com méritos porque foi melhor no jogo está sendo melhor no jogo está sendo melhor no jogo a Ferroviária a BB trabalhando a bola Dudu tem Moisés mais tem Moisés Dudu de novo é para ele vai tentando aproximação a BB está errando muito passes esse está sendo o problema da equipe da BB não vem se encontrando quando ficam tocando a bola tocando a bola tem a posse mas na hora de tocar para ir para finalização para o ataque acaba não dando certo os toques da equipe da BB agora vai tentando com Moisés tenta o chute quase passou por fora rasteirinha para o lado esquerdo faltando um pouco mais de 5 minutos vamos tentar a BB tentando agora a Ferroviária agradecer os nossos parceiros sempre no Cidadino 2019 a BB vai chegando vai tentando o ataque a BB nossos parceiros Nil Quadras BIF SM Volantes Luiz Coelho Imóveis Gordinho Borrachas Salpizzas Maxpan Bar do Pingo AGMED NET CFC Ativa Estúdio Saúde Pro Planet Car Estilo Mar Mármores e Granitos RIG Companhia das Letras Impressão Digital e também o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria Federação Gaúcha de Futebol de Salão Dresch JP Madeiras e Shimango pedido de tempo faltando 4 minutos e 49 segundos para o término dessa partida vocês já podem ver lá no fundo também próxima partida o pessoal se aquecendo 6 para o Ferrinho 2 para a equipe da BB a Geu Moreira acompanhando Josi Erdal Molim da equipe da UF do União Independente também já jogou pela Federal jogando a Série Ouro o Leandro Enes deixa o Gui e o Léo jogar é gol é, tá dando certo esses dois o Delton Marques também nos acompanhando o goleiro Aydinho do União Independente abraço Aydinho nos acompanhando também Rafael Medeiros o Rafinha abraço Rafael o pessoal sempre acompanhando aí a nossa transmissão da TV olha a BB chegando com o Moisés tentou Buchecha Buchecha estava sozinha era só dar um toquinho acabou não finalizando com sucesso aí a equipe da BB vai pegando Farias Buchecha sobra aqui trás tentativa o chute a BB tentou o chute de longe com Guinho era o último homem aqui agora volta o Super para o gol sai o Farias como o goleiro linha quatro minutos para o término desta partida seis Ferroviária dois a BB grande jogo nesta noite em jogaço aqui no Centro Desportivo Municipal pela Série Ouro aqui do Cidadino a gente percebe grande movimentação aí do pessoal né feminino aí o pessoal do Dallas da torcida todo mundo acompanhando as meninas acabam ficando aí né para acompanhar o restante dos jogos dessa noite seis a dois faltando um pouquinho quase três minutos praticamente três minutos para o final da partida a BB vai tentando descontar vai tentando buscar o resultado a gente sabe que no futsal é por segundos que o resultado pode acontecer olha a BB chegando Moisés Moisés marcado por dois vai tentando vai tentando dois contra um chega o Farias para poder ajudar a falta marcou falta a favor da BB Moisés atrasa aqui para o Guinho vai tentando para o Dudu Dudu com a bola Dudu chega no individual Moisés era para ele dominou no peito na tentativa sobrou para o Farias lá do outro lado olha o Guinho chutaço tentativa de um chute forte fora da área bola passou à esquerda do gol do goleiro João Vitor da equipe da Ferroviária sem pressa João bola de goleiro para goleiro agora né sai o super entra o Farias goleiro linha Dudu Guinho Daniel aqui traz o Daniel Farias tenta o chute Farias desvio tirou de cabeça o Vitor da Ferroviária a BB Farias Daniel Dudu um contra um Vitor na marcação Dudu e Vitor Vitor Dudu Daniel Farias deixou para os dois ficou para o Farias tira Vitor da zaga um minuto e cinquenta e cinco para o término desta partida movimentando aí o futsal de Santa Maria Dudu com a bola bochecha Moisés mas era só dar um toquinho olha aí feito gol gol da Ferroviária João Vitor o goleiro estava o gol livre livre da equipe da BB João Vitor aproveitou deu um chute goleiro para o goleiro golaço um minuto e dezoito para o término da partida sete Ferroviária dois a BB muito bem a Ferroviária mas destaque para Léo Rudeck mais uma vez Léo Rudeck muito bem Escobar muito bem o goleiro vai tentar de novo estava tentando o goleiro Dudu ficou na frente dele para não deixar ele chutar direto para o gol agora vai o Farias para o gol vai ali fica na área o goleiro linha Ferroviária muito bem Naninho bem colocado nenhuma falta Ferroviária nesse segundo tempo jogando bola no chão mesmo jogando futsal a equipe da Ferroviária apenas uma falta para a equipe da BB isso que é jogo a gente percebe a qualidade dos atletas a qualidade do jogo quando acontece isso sete Ferroviária dois a BB faltando trinta e cinco segundos para o término da partida sem pressa foi um a BB Ricardinho tenta o chute Victor dá um chutaço tentar tirar de qualquer jeito sobra para o Farias aqui atrás o goleiro linha da BB vai indo avançando está marcando baixo agora a Ferroviária porque é só segurar o placar na verdade e aí vai tocando a bola a BB vai tentando descontar Guinho o chute desvia Leozinho Daniel o Panice está aqui me dando as orientações que conhece mais os jogadores né Panice vai tentando a BB Buchecha golaço gol faltando três segundos para o término da partida Buchecha da equipe da BB camisa seis desconta agora sete Ferroviária três a BB descontando no finalzinho agora acho que é só dar o apito aí que termina a partida bola no centro da quadra Ricardinho bochecha agora só vai tirar a bola ali ó uh quase que o Daniel no finalzinho apita o árbitro final de partida aqui no centro desportivo municipal pela série ouro de futsal sete para a equipe da Ferroviária três para a equipe da BB uma grande partida bem destacado aqui pelo pessoal apenas uma falta nesse segundo tempo bola no chão mesmo jogo toque a equipe do Ferrinho foi superior durante o primeiro e segundo tempo a equipe da BB teve como principal falha erros de passe errou muito passe não conseguiu se acertar lá na frente bochecha perdeu um gol moisés perdeu outro gol mas a gente vê a qualidade desses atletas aqui Ferroviária agora o pessoal vem aqui na torcida né da Ferroviária cumprimentar a torcida que ficou aqui grande partida aqui no centro Desportivo Municipal nossos parceiros do Cidadino Mil Quadras BIF Bar do Pingo AGMED Planos de Saúde Estilo Mármores e Granitos SM Volantes Max Pan NET CFC Ativa Estúdio Saúde Pro Pro Planet Car Companhia das Letras Impressão Digital RIG Dal Ponte Luiz Coelho Imóveis SM Volantes Gordinho Borrachas e Sal Pizzas e o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria Federação Gaúcha de Futsal de Salão Futebol de Salão Dresch JP Madeiras e Ximango Agora sim a gente vai repassar aqui os recados 7 Ferroviária 3 ABB Pessoal que está nos acompanhando aqui João Batista Ilha É muito bom ver o futsal santamariense crescendo assim Isso só é possível graças a torcidas apoiando e o grande trabalho que a Liga vem realizando se continuar assim nosso futsal ainda vai seguir evoluindo ainda mais parabéns pela transmissão abraço João Batista o Argel Moreira ótima narração está de parabéns delegado da Federação Gaúcha de Futebol de Salão o Argel aí nos acompanhando Panis grande obrigada pela companhia Argel o José Jusceli da Silva parabéns por esta grandeza de transmissão obrigado José e também a Silmara Vieira grande torcedora do Ferrinho aqui acompanhando Dali vitória do Ferrinho aqui nesta noite lembrando que a TV Liga Futsal Santa Mariense realiza uma transmissão por semana Panis a gente já tem o próximo jogo da semana que vem ou ainda vai ser divulgado? ainda não então está certo mas vocês fiquem ligados nas redes sociais da Liga Futsal Santa Mariense obrigado Eranipanis Júnior por toda essa estrutura nos dada aqui para essa transmissão como a gente disse a gente vai trazer cada vez mais qualidade para vocês no som na imagem obrigado Naninho que esteve aqui na nossa retaguarda para levar a melhor imagem para vocês botava a câmera para cá botava para lá para que vocês não perdessem nenhuma nenhuma jogada nenhum lance Diego de Menezes também aqui atualizando tudo colocando escalação colocando placar para vocês então realmente isso só é possível graças a essa grande equipe que a gente tem aqui na Liga Futsal Santa Mariense Rafael Medeiros excelente transmissão parabéns pela organização a todos é verdade só é possível graças a essa grande organização está certo gente muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite obrigado por estarem presente conosco por acompanharem como eu sempre disse fiquem ligados é o Futsal de Santa Mariense é vocês que ganham com essas transmissões a gente sempre tenta levar o melhor para vocês e então nos acompanhem deem seu feedback também para a gente que é muito importante agora a última partida aqui nesta terça-feira no Cidadino de Futsal tem Atlético SM e Amarra pela série bronze lembrando que quinta-feira tem a décima-nona rodada aqui também e na sexta-feira mais jogos essa semana três né três dias né Panis de jogos aqui pelo Cidadino de Futsal muito obrigada uma boa noite a todos e semana que vem a gente volta com mais TV Liga Futsal Santa Mariense tchau Tchau Tchau